Agora voltou no João Paulo, tá valendo, trabalhou no Elias, tentou o chute longo e espalva a Mauro! Mostrando confiança o Elias, olha que chute belíssimo que ele acertou, do lado de fora do pé. É a defesa do Mauro, Elias. Olha que plasticamente também linda, né? É a defesa, com as duas mãos colocando ela por cima e atravessando. Aí Rafinha, ele protege do lado esquerdo, toca no Rodolfo, Rodolfo mais atrás no Cáceres, o Paraguai o levou pro pé direito. Não dava pra chutar, jogou no Ibsen, aí devolve no Rodolfo, fez o levantamento, direto! O Mauro deu um toque nessa bola, ela bateu na proteção da rede, voltou pra dentro do campo, mas o Mauro tocou nela. Olha a bola do João Paulo, o Mauro toca, ela bate lá naquele suporte, portanto é escanteio. Olha o Rafinha, velocidade, cruzou pro Hernani! É isso, o Hernani é esse aí, é o cara da última bola, pra finalizar. Ele aplaude o Rafinha, vamos ver de novo como pegou o Hernani nessa bola? O Rafinha foi bem, que ele jogou pra trás, Luiz, nessa bola, tá vendo? Enquanto o zagueiro tava adiantado, o Hernani fugiu da marcação, só não conseguiu finalizar como ele gostaria. O Léo Moura tá de braço levantado, o Ibsen tentou a jogada pro Rafinha, recebeu bem, dominou, virou pro Léo Moura. O Léo Moura domina, cruzamento, o Hernani de cabeça, gol do artilheiro Hernani! Leonardo Moura, uma pintura, um cruzamento na cabeça do Hernani. Vem redondinha, o Hernani sobe com estilo, desvia pro canto direito, o Mauro salta e não alcança. Tudo certo na jogada do Flamengo. Inclusive, quando passou no Rafinha, ele já tinha percebido o Léo Moura. Quando chegou, ele já girou tocando pro Léo, deixou em condições do cruzamento. E o Hernani faz o nono gol dele no campeonato. Rodolfo passa do lado esquerdo, já recebe o Rodolfo, trabalha com o pé esquerdo, que é o bom. Trouxe pro direito, serviu a Elias, de primeira pro Hernani, devolução pro Elias, vem o chute! Gol! Do Flamengo! O primeiro de Elias, com a camisa rubro-negra, nesse chutaço de fora da área, no cantinho baixo esquerdo. O trabalho do Hernani, que se chama o trabalho de pivô, de costas pra defesa. Rolou redondinha, e o Elias acerta no peito do pé, na veia, e sai pra comemorar com o Hernani. Sorriso dos dois, primeiro do Elias, o primeiro com a camisa rubro-negra. Vai a cobrança do escanteio, toque de cabeça do Elias, a bola vai à esquerda do Felipe, em tiro de meta. Globo, a gente se liga em você! Fazer a cobrança do João Paulo, e vem bola levantada, pra boca do gol, de cabeça Mauro! O Gonzales agora subiu com o vestido e tocou de cabeça, essa bola aplaudida ali pelo Cáceres. E o Mauro ainda teve que fazer um movimento com o braço, você vai observar na microcama, pra botar força no toque dele. Não bastava resvalar na bola. A cabeçada foi boa, né? O Gonzales gosta dessa bola do primeiro pau ali, do primeiro atraso. Tocando no meio pra Léo Silva. Léo Silva pro Hiroshi. Hiroshi fez o levantamento em profundidade, o Gonzales não cortou legal. Elias tirou do goleiro, tocou! Gol do Rezende! Aos três minutos você vê o início da jogada, o nosso super Tirademba entra em campo. Ele consegue tocar com a coxa, mas o atacante do Rezende se levanta e toca de mansinho. Pra fazer desta forma que você está revendo. O camisa 17, Robert. Um totózinho sobre o goleiro Felipe. Olha o Gonzales, ele quase dominou, quase conseguiu tirar a bola do raio de ação do Robert. Que com categoria, diminui no comecinho do segundo tempo. E o Rezende pela direita, Felipe faz o cruzamento! Gol! Gol de Elias para o Rezende! Subiu bonito, tocou de cabeça, o camisa 11 Elias. De novo o cruzamento. Com o Alex marcando, ele chega a fazer quase um peixinho, olha. Vamos ver esse cara que teria... É, podemos chamar de peixinho sim. Não foi tão próximo ao chão, mas ele salta e toca de cabeça. E a bola vai no contrapé do Felipe aos 15 do segundo tempo. Elias, empata o jogo! Montanhas geladas da Suíça. Missa, domingo no Esporte Espetacular, 9h30 da manhã, pelo horário de Brasília. Luiz. Diga, André Galindo. Sabe o que o Dorival Júnior falou ontem na entrevista? Disse assim para o jornalista, olha, vocês vão se surpreender com o Rezende. Fez dois jogos duríssimos contra Vasco e Botafogo na Taça Guanabara, apesar de ter perdido por 4x2. Está se comprovando, pelo menos, com esse Rezende do segundo tempo, Luiz. É, e um Rezende ofensivo, né? Além dos quatro grandes, é o time que mais gols fez no campeonato. Olha o Marcel na cobrança, vem levantamento, gol do Rezende! É o gol da virada! Cobrança de falta do Marcel. Super tiratema em ação em relação ao posicionamento dos dois homens mais à frente. O desvio acontece de cabeça. Nesse toque, Dudu, tocou de cabeça, participando da jogada. Gol da virada do Rezende. Aponta para o céu o camisa 3 Dudu, o autor do gol do Rezende. Bola curtinha para o Rafinha. Olha o Rafinha dominando, devolvendo. Gabriel e tome levantamento. O desvio do Kleber Santana, que entrou agora há pouco. E a bola vai pela linha de fundo, é só reposição para o Rezende. Globo, a gente se liga em você.